salve rapaziada iniciando mais um vídeo pra vocês hoje no vídeo de hoje era um vídeo que eu estava devendo pra vocês os cinco pontos positivos sobre a cb 650 r que a gente me cobrando só postou o ponto ruim que a moto é ruim não sei o que eu tô gravando esse vídeo pra vocês cinco pontos positivos sobre a moto é óbvio que ela tem bem mais pontos positivos do que negativos e esse vídeo preferir gravando pra vocês aí no motovlog zinho pra falar pra vocês aí esses pontos bom rapaziada vamos lá então o primeiro ponto aí é o design da moto é um design diferente bonito e que chama atenção é bem diferente das outras motos aí que tu vai chegar no rolê aí com 50 essa moto vai ter 10 hornet 10xj 10 bmw s1000 dessa aqui é a minoria que vai ter minoria é uma moto que vai ser diferenciada no rolê por causa do design dela segundo ponto tecnologia para a versão anterior para essa aqui mudou bastante coisa aí a outra 650 antiga não tinha muita coisa já essa aqui tem eu vou por aqui a mudar a rota o último vídeo já vim pra cá como por exemplo indicador de marcha a 650 antiga não tem esse painel aqui é bem diferente do da antiga tem bastante funcionalidade consumo instantâneo consumo médio quantidade de de litro que foi gasto na última viagem controle de tração que é esse botão aqui ó que normalmente é o farol da luz alta é o botão da luz alta esse aqui ó é o controle de tração apertou aqui ó dois segundinho já acionou o controle de tração acionou não diz desativou a moto fica totalmente na mão do piloto aí se quiser empinar empinar se tiver controle ativado ela vai cortar ignição e mais que ela tem embreagem deslizante assistida a embreagem é mais leve do que os as outras motos normais que não tem embreagem deslizante ela é mais leve e quando tu dá uma reduzida muito brusca ela não vai deixar que a roda trave se tu vir com outra moto que não tem essa tecnologia ela vai vai travar a roda de trás ali é capaz de dar merda e essa embreagem que não permite isso outra coisa que ela tem é um isso tudo na tecnologia rapaziada é mas aqui eu vou deixar para falar na frenagem que é o próximo ponto que eu coloquei frenagem dela muito eficiente freio da frente é sensacional o freio de trás também é bom mas o da frente meu deus do céu que ela tem de força tem de freio e a partir de 57 km por hora acho que é o freio com tudo ela começa a piscar o piscar alerta vou mostrar para vocês aqui não foi mas quando está mais rápido ali tu aperta o freio com tudo ele indica o condutor de trás que está numa frenagem de emergência e começa a piscar as setas mais bem rapidinho outra coisa a pilotagem dela quarto ponto aí falei no vídeo aí dos cinco pontos negativos que para manobrar ela era ruim que dá um vira pouco e tal mas de pilotar assim cara depois que tu pega a manha meu deus é igual a cg para pilotar essa moto bem fácil de pilotar quem dirige uma cg dirige piloto burrão piloto elas são um pouquinho mais pesada mas andando assim tu nem nota só que quem diria quem piloto uma cg não é aconselhável pilotar uma moto dessa aqui já de de próxima moto que é bem diferente aí o que mais o quinto ponto que eu vou colocar aí potência rapaziada potência dessa moto é algo pra mim na minha opinião todos os pontos aí são tudo na minha opinião vai ter gente que vai ter outros pontos é os que eu tô colocando mais mais em volta agora é a potência dessa moto meu deus em qualquer marcha ali que tu tiver e der mão ela vai ela é mais pra média e alta debaixo ela não é não tem tanto torque é mais de média e alta torque final dela aí mas meu deus essa moto é muito potente cara olha eu tô de terceira aqui que eu não posso acelerar mas se eu der mão ó ela já vai que é um foguete ó é muito forte e eu acho que os pontos são esses rapaziada botei 5 aí aí a economia dela também a economia dela é uma moto 650 eu acho bem legal tá fazendo aí 14 14.1 com litro a economia dela é um ponto positivo também além de ser uma 650 ela é bem econômica também depende do jeito que eu ando né se eu andar chutado aqui eu tava andando meio forte ela tá fazendo 14 mas se eu andar de boa na BR aí ela faz chega a fazer eu já fiz 18 a 19 se eu não me engano na BR mas também não passa disso na minha mão né na mão de outra pessoa pode ser que ela faça mais ou menos então é isso aí rapaziada esse é o vídeo aí 5 pontos positivos sobre a moto espero que vocês tenham gostado aí desculpa pela demora para postar esse vídeo aí mas o vídeo saiu aí vai sair na verdade é isso aí qualquer ponto aí que vocês tiver mais aí para colocar quiser colocar aí pode deixar aí nos comentários e comenta o que vocês acham da moto aí fechou rapaziada é isso aí até o próximo vídeo valeu é nóis e fui foi